E o Zalunitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trago notícias boas pra vocês que estão no hype do Wild Rift, hein? Finalmente notícias boas, clã! Bom, deixa aquele gostei no começo do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, a gente vai estar trazendo conteúdo de Wild Rift aqui esse mês, então esteja inscrito pra você receber todas as atualizações, tudo que é novidade sobre Wild Rift, e vamos falar sobre tudo que você precisa saber para o lançamento desse game. Bom, a Riot pretende lançar nessa semana, eu não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser na sexta-feira, mas ela pretende lançar essa semana um vídeo de 10 minutos. Esse vídeo de 10 minutos vai falar sobre como vai ser o lançamento do Wild Rift aqui no Brasil, vai falar sobre as novidades que vão estar trazendo o jogo, muita gente tá falando que são as skins Projeto que vão aparecer, e também, né, vão falar sobre os prêmios que os jogadores brasileiros vão receber. Por que o brasileiro vai receber prêmio? Porque o Brasil, junto com os Estados Unidos e a América Latina, vão ser as últimas regiões do mundo a receber o Wild Rift, sendo que o Wild Rift já tá sendo jogado na Ásia desde o final do ano passado, então eles estão muito à nossa frente, certo? O competitivo deles já tá surgindo, enquanto a gente nem pôde pôr as mãos no jogo ainda, infelizmente, né? Então vai ter uns prêmios pra quem é brasileiro, a gente imagina que esses prêmios vão ser alguns campeões gratuitos, pra você já poder ir direto pro ranqueado, sabe? Ou, pelo menos, né, pra você upar mais rápido que o normal, pra você conseguir nível suficiente pra jogar ranqueado. O foco da Riot, em relação aos prêmios, é justamente você poder queimar certas etapas pra você já ir direto pro ranqueado, perfeito? E, cara, uma coisa importante, o Wild Rift deu muito problema lá fora. Na Ásia, o jogo caiu várias vezes, deu vários crashes, deu vários problemas sérios, muita gente ficou com muita raiva disso, e a expectativa é que aconteça a mesma coisa aqui no Brasil, tá bom? Então não imagine que eles vão lançar o Wild Rift no Brasil e vai ficar 100%. Até porque a Riot justificou, né, que eles iam demorar pra fazer o lançamento do jogo, justamente, né, pra não ter esses problemas, pra fazer funcionar certinho. Só que eu não acredito que vai ser assim, não. Eu acredito que vai dar bastante problema, vai ser um jogo que vai ficar alagado, vai ter servidor caindo e coisa do tipo, tá? Mas, de qualquer maneira, você vai poder jogar ele no seu celular de 32-bits, o que é uma coisa muito boa. Eu sei que muita gente deve estar nervosa, deve estar com medo, deve estar pensativo. Será que eu vou poder jogar o Wild Rift? Porque quando teve o Alpha aqui no Brasil, eu não pude, porque o meu celular, ele não tinha, ele não rodava 64. Muita gente que tem Motorola tem esse problema, né? Então, fique tranquilo, que esse Wild Rift que vai ser lançado no Brasil vai rodar sim em celular de 32. Infelizmente, o TFT ainda não roda, mas o Riot também disse que o TFT vai ser feito pra 32-bits no futuro, tá? Mas a gente não tem uma data pra isso acontecer. Parece que o TFT de celular ficou meio que esquecido pela Riot, né? Mas, de qualquer maneira, a gente não tá aqui pra falar sobre o TFT. Outra coisa importante, que eu imagino que muitos de vocês vão se sentir aliviados, é que caso você tenha jogado lá fora, você tenha criado conta e usado VPN pra jogar, você vai poder trazer a sua conta para o Brasil. Então, o Feather provavelmente vai ficar muito feliz, porque ele tinha gastado RP no bagulho lá na Turquia, ou sei lá onde é que ele criou conta, na Ásia, e ele vai poder trazer essa conta que ele comprou skin para o Brasil. Ainda não temos a janela de transferência de contas, a Riot não disse quando que vai abrir, mas provavelmente vai ser nas próximas semanas, beleza? Bom, lembrando que a data de lançamento do jogo, que vazou, é pro dia 30 de março. Eu não sei se é pra vocês se vai ser realmente o dia 30, tá? Porque pode ser que a Riot fale dia 30, mas saia antes, né? Mas a ideia é que vai sair até o final do mês de março, tá bom? Inclusive, na postagem que a Riot comentou sobre esses vídeos de 10 minutos que eles vão lançar, eles comentam justamente, né, que o jogo vai chegar na segunda semana, aliás, na segunda metade de março, tá bom? Então, no caso, seria o final de março e se vazou no dia 30, e eles falaram que vai ser na segunda metade, então provavelmente vai ser no dia 30 mesmo. Mas eu tenho a expectativa que saia antes, porque eu tô ansioso pra jogar Wild Rift, eu tô ansioso pra esse jogo estar sendo lançado, né? Eu imagino que muita gente vai queimar a cabeça desse jogo, mas se você gosta do League of Legends antigo, não esse League of Legends atual, e quando eu falo antigo, eu falo tipo da quinta, sexta temporada, Wild Rift é o jogo que você deve jogar. Porque lá no Wild Rift, os personagens, eles... Tudo bem que são os personagens do LoL que você conhece, são as mesmas skills, né? Principalmente campeão que já sofreu rework, como por exemplo o caso do Graves, mas o esquema de metagame do jogo é muito mais rápido, você pode definir muito mais as partidas, os ADCs são muito fortes, os ADCs são a classe mais importante do Wild Rift, então se você sente falta do atirador dando dano, esse jogo vai ser pra você, e os itens ainda são os itens antigos também, tá? Então, se você não curtiu essa temporada de 2021, vai jogar o Wild Rift que você vai sentir em casa, beleza? Mas eu acho que o principal do Wild Rift, na minha opinião, é que o Wild Rift é um jogo que o tempo de partida dele é de 10 a 15 minutos. Eu sempre fico com raiva de League of Legends, porque você entra numa partida rápida, e quando você vê a partida tá demorando 50, 60 minutos, né? E em média é isso que você gasta na partida do LoL, porque você pensa, o tempo de achar a partida, o tempo de escolher campeão, o tempo de entrar na partida, aí você vai ter uma partida de 30 minutos, você passou 20 fora e 50 minutos, geralmente que você gasta com o LoL, infelizmente, né? E no Wild Rift, não. E o mais legal também é que você não tem o problema do client bugado, então o Wild Rift é bem melhor nesse aspecto, e o ranqueado do Wild Rift também é muito superior ao ranqueado do League of Legends. Ele é muito mais transparente, ele é bom pra caramba, você sabe quais são as suas pontuações, você tem um bônus pool, né? Por exemplo, você vai ganhando pontuações especiais, que quando você perder partidas, aí você se subtrai desse bônus pool, entendeu? Então você pode perder algumas partidas de graça, caso você não esteja se sentindo muito bem, ou caso você esteja um pouco estressado com o League of Legends. Então, você sempre vai ter uma ou duas partidas que você vai poder perder de graça, que você não vai pegar derrota, sabe? E isso é muito bom, porque vai estressar menos os jogadores, principalmente se você estiver lá com um bônus pool de duas partidas, aí você sabe que você perder aquela partida não vai tirar ponto de liga de você, né? Isso é muito bom, e pra você ganhar esses bônus, você só precisa jogar. Então, na minha opinião, o Wild Rift vai ser, e tem tudo pra ser muito melhor que o League of Legends. E aqui no Brasil, a gente já imagina que ele vai ser uma febre, né? Porque é jogo de celular, ele é relativamente leve. Eu sei que no passado ele era muito mais leve, até fiz vários vídeos falando que ele era mais leve que o LoL de PC. Eu imagino que ele ainda seja mais leve que o LoL de PC, mas é aquilo, né? O jogo avançou bastante, eles colocaram bastante coisa no jogo, ele ficou bem mais pesado do que quando ele foi jogado no Alpha. Então, provavelmente vai dar um probleminha aí pra algumas pessoas que tem celulares aí mais antigos. Mas mesmo assim, vocês vão conseguir jogar com tudo no LoL, vocês vão conseguir jogar de boas, vai rodar tranquilo, vai rodar em 32-bit, não precisa se preocupar. E eu sei que muita gente deve estar perguntando aí, cadê a lista, Dai? Que faz aí uma lista, pelo amor de Deus, eu quero saber quais são os celulares que vão rodar o Wild Rift e coisa do tipo. Pelo que eu vi, tipo, pega como base o Moto G7, tá? O Moto G7 pra cima vai rodar tipo 100% o Wild Rift. O Moto G7 pra baixo, ele vai rodar o Wild Rift, só que ele vai rodar 100%, tá? Então talvez você tenha que colocar alguma coisa no Low ou diminuir um pouco as configurações. E outra coisa importante também, que talvez seja até algo que você vai querer fazer, é que você vai poder baixar o emulador de celular no computador, né? Tem vários emuladores, o Bluestacks, por exemplo, você vai poder jogar o Wild Rift através dele. Eu tive uma conversa com o Dev há algum tempo atrás, no Twitter, e ele falou que não tinha problema nenhum você jogar através do computador. Porque tem alguns jogos, né, que se você tá jogando no computador, principalmente jogo de tiro, você leva banimento. E no caso do Wild Rift não vai ter esse tipo de coisa. Então se você pretende streamar, mas não tem aquele celular bom, ou não tem um cabo pra rodar o celular direitinho, então fica melhor aí pra você fazer pelo computador, né? Até pra quê, né? Pra gravar vídeo, eu acho que vai ser melhor fazer pelo computador, porque querendo ou não, você pega uma qualidade melhor aí do vídeo. Eu vou baixar pelo menos pro computador. Então eu acho que essas são todas as informações de Wild Rift até agora, tá? Eu acho que vai ser legal, eu tô bem hypado, eu tô animadaço, e eu vou trazer muito conteúdo dele pra vocês, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois. Tchau, 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 tchau.